Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando Slend Tubs 2 Então bora lá mano, antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal Para receber os vídeos novos, então vamos escolher aqui o idioma né No caso, vamos escolher, tem inglês e espanhol, vou escolher o inglês porque não tem português Então vamos lá, Slend Tubs galera Porque eu vou baixar um pouquinho o som aqui do volume Agora a gente vai dar um Sim Player aqui, vamos dar um Start Gamer Bora Vamos lá galera Ok, a gente tá andando Aqui as lanternas Ok, vamos pra cá primeiro né Ok Isso aqui é um Slend Tubs branco Mano Que isso Tá, aqui não tem nada Vira Vira mansão interno Vira pra lá Vira pra lá Ah, legal Boa Vamos 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 Não tem nada aqui galera Mano Tô com medo Tô com medo Isso aqui é um jogo de terror Tá entendendo Tá entendendo lá de Slend Tubs Desculpa esses barulhos e as vozes É Os Teletubs Minha mão tá ruim hein Minha mão tá ruim pra clarear aqui Minha mão parece uma batata Meu dedo Meu dedo né Esse dedo gigante meu Que parece uma batata Pera Ah, agora é pra vir aqui pra baixo Sai Vamos galera Vamos pra que caminho? Eu vou pra cá Vamos galera Bora 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 Não tem nada aqui Bora Vem pra cá Opa 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 Sai 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 Cara Tem uns Slend Tubs Corre 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 Galera, que coisa feia Ai Morri Que ódio Vou tentar mais uma vez Galera, esse jogo é muito bom Ok Ah, ali tem um Ah, galera, ali tem um ali Vocês estão vendo, vocês viram Ali tem Então a gente vai lá Pegar Galera, tem um problema Deixa eu ficar aqui Quando eu aperto no botão pra correr Ele não corre Esse bug Peraí Ah, não Eu pensei que esse barulho Era do bicho lá Aquele é o Teletubbies roxo O Tic Wink Não assisto no meu Teletubbies Minha mãe assistia Não assisto muito não Galera, comenta aqui embaixo se você já assistiu no Teletubbies Que susto, velho O bicho me matou Se eu morrer mais uma vez eu vou encerrar o vídeo Galera, vou fazer a continuação desse jogo porque ele é muito bom Sério Tem um ali, né Cadê o outro negócio ali Tá ali, né Mano, cadê o Teletubbies? Será que é aquilo lá? Se é um iogurte, se é um Teletubbies? Mas enfim Vamos lá Galera, comenta aqui embaixo se vocês querem mais jogos do Teletubbies Acho que Slam Teletubbies é o nome em inglês, não? Acho que é, galera Se eu morrer de novo eu vou acabar o vídeo Aqui não tem um Toti Deveria ter Aqui tem um, aqui tem um Peguei Mano, provavelmente é 10 que a gente tem que coletar Mas eu já peguei o 10, agora eu tô com 9 É bastante, hein Vou criar uma série aqui no canal Galera, já fiquem espertos que eu vou criar uma série no canal Que tem que não zerar esse jogo Peraí, eu vou olhar com a lanterna Esse Teletubbies aqui é o único que não foi infectado, né Não sei o que aconteceu com os outros Tchau! Tchau!